E aí zoeiros, beleza? Aqui quem fala é o Milk. Galera, é o seguinte, acabei de baixar aqui a demo do PES 2020 e hoje a gente vai dar as nossas primeiras impressões, cara. Acabei de colocar pra jogar, não testei nada, estou bastante ansioso, inclusive lá no meu Twitter, arroba Milk Guilherme, eu falei que sou bastante hypado pelo PES 2020 na esperança de que haja um concorrente à altura do FIFA 20, rapaziada. Vamos ver, né? Vamos notar aí, vamos testar o jogo. Já vi algumas gameplays no YouTube, mas é a primeira vez que o meu cão vai ter a chance de testar, beleza? Se você gostar do meu canal, não esquece de se inscrever e de deixar o like aí, meu amigo, como diz o grande Adriano, o Didico, rapaziada. Então tá aí, abertura do jogo. Aí o jogador do Manchester United na entrada, beleza, estamos iniciando aí, ó. Oficial partner do Manchester United, rapaziada. Essa camisa do Manchester é a coisa mais linda, né? Tem gente que não guarda aquele Chevrolet ali, mas eu acho bonito até, acho que combina, cara. Ó, rapaziada, você escolhe que botão você quer chutar e acelerar, né? Cara, eu não queria nenhum dos dois, né, rapaziada? Eu queria chutar no X e ir correndo de trás, rapaziada, mas... Ah, eu vou nesse aqui, né? Ah, beleza. Ah, obrigado pela chance, né, rapaziada? Aqui, ó, X, ó. Eu vou mexer isso aqui depois. Beleza, então, rapaziada. Abri aqui os menus, tava tirando a música, né? Primeira vez aqui, ó. Temos a opção de configurações, é o Pianite, tá aqui, ó, galera, as estatísticas. Temos também o eFootball, que joga uma partida online que não afetará o seu histórico geral. E temos bem-vindo ao PES 2020, que deve ser aqui uma partida, né, rapaziada? Partida local, vamos jogar uma partida local pra um, vamos ver aí os times que temos. Temos o Arsenal, o Barcelona, o Bayern de Munique, a Juventus, o Manchester United, Boca Juniors, o Colo Colo, Corinthians, Flamengo, Palmeiras, River Plate, São Paulo e o Vascão, rapaziada. Então, seguinte, mano, nós vamos fazer a gameplay aqui. Caras, eu vou de Flamengo ou Corinthians? Deixa eu ver de Flamengo, rapaziada. Flamengo e vou enfrentar a Juve, será? Do Cristiano Ronaldo, rapaziada. Então, beleza, vamos lá. Eu vou representar o Brasil aqui. E, beleza, galera, deixa eu ver aqui que temos aqui o plano de jogo, né? Temos esses menus. Não, não sei como é que é isso aqui, beleza. Eu não sou muito entendedor, né, rapaziada? Então, eu posso clicar aqui... Ih, rapaz. Ih, rapaz, como é que mexe aqui? Eu esqueci. Eu até joguei... Ah, tá, beleza. Temos aqui o The Arrascaeta, o Bruno Henrique, o Everton Ribeiro, o Gabriel, Coed, Jair, o William Arão. Beleza, galera. Eu sou jogador de FIFA, né? Então, eu prefiro o Arrascaeta na ponta, cara. Deixa o Everton Ribeiro armando, porque eu acho que o Arrascaeta é mais rápido que o Everton Ribeiro, né? Temos o Rodinei, o Rodinei é titular no meu time, pai. Cê é louco? Temos aqui também o Beto, o Vitinho, mano, o Lincoln, o Lincoln, né? Tem o Reiner aqui, garota base, tá chegando forte. Temos o Ronaldo, o Ronaldo não é o Ronaldo do time adversário, né, rapaziada? O outro Ronaldo é um pouquinho melhor. Mas, beleza, mano. Vamos com esse time aqui? Configurações gerais, rapaziada. Normal, profissional, craque, estrela, velho. Eu quero vir, eu vim pra tomar porrada, né? Eu vou jogar no estrela. Vamos lá, não jogo peça há 30 anos. Não, não, é, eu acho que eu não vou jogar na estrela, porque, né, eu quero, eu vou jogar no normal dessa vez. Eu quero testar o jogo, testar os chutes também, né? Porque se eu jogar na estrela, eu vou tomar pau, rapaziada. No estádio, nós temos a Lianz Arena, Lianz Parque, Merson Arena, então são três. Eu vou jogar no Brasil, então, com o estádio do Palmeiras. Palmeiras, não sei bem o que eu falo do Paulista com o sotaque de cadeoca, mas beleza, galera. Vamos lá, então, pro início do jogo. Vamos testar essa demo, cara, eu tô bem ansioso, velho. Espero que esse ano aí o PS arrebente. Vamos ver se vai ser bom ou não, rapaziada. Vamos lá, então. Tá fazendo o load, né? Lembrando também, né, galera, que eu acho que os jogos de futebol em si só mudarão mesmo na nova geração de consoles, né? No Playstation 5, no Xbox novo, então eu tô com uma esperança boa nos jogos novos, mas não tanto, tá ligado? Eu tenho muito medo da pouca evolução. Olha aí a questão da entrada, né? Isso aí eu não dou muita bola, realmente eu não dou bola nenhuma pra entrada, rapaziada. Vamos ver a nova câmera, galera. Bola rolando. Valendo aí o jogo. Vamos tentar se adaptar aí, galera, às novas mecânicas. As novas mecânicas não, né? A mecânica é diferente do PS pro FIFA, né, cara? Eu jogo apenas o FIFA, rapaziada. Então eu terei que me adaptar muito. Eu tenho que me adaptar muito aqui a essa mecânica, rapaziada. E, cara, eu vou ter que baixar aqui o som do jogo, rapaziada. Tá um pouco alto aqui o som do jogo. Pera aí que eu vou mexer aqui, rapaziada. Beleza, rapaziada. Acabei baixando ali um pouquinho o volume da torcida. Olha lá o Ilharão. O Ilharão contra Cristiano Ronaldo, rapaziada. Nossa Senhora. Beleza, caras. Nossa, mano. É bem difícil, hein, caras. Essa câmera é meio, mano, meio ruimzinha de jogar, rapaziada. Sério mesmo, cara. René. Vamos ver. Ai, caraca. Eu vi muita gente reclamando também dessa câmera. Olha aí. Já botei uma bola na trave, hein, rapaziada. Caras, essa câmera do PS... Essa câmera nova do PS ali deixou o jogo muito bonito, cara. Mas eu tô sentindo um pouco de dificuldade pra... Nossa, pera aí, galera. Tá, eu sei que é uma demo, mas, mano, pera aí, galera. Tem alguma coisa errada aqui, caras. Tá, deixa eu ver. Deixa eu só ver, galera. Eu acho que eu vi uma coisa muito estranha ali acontecendo no goleiro da Juventus, rapaziada. O Chesney, né? Vamos ver o Chesney aqui, galera. Tá. Não. Mano, o braço dele tá... Nossa. Tá, isso tem muito no FIFA, mas... Tá, pera aí, cara. Eu... Tá, vamos lá. Ok. Beleza. Não, não, não. Foi a perna dele ali, galera. Foi a perna dele ali, ó. É, ali. É. Não, não. Tá certinho, galera. É, é, é. Aqui, ó, mano. Ele botou o braço... Ah, ele bateu com o braço na trave, é isso? Nossa senhora, mano. É que ele ficou numa... Não, mas não foi nada errado, galera. É que ele caiu numa posição muito estranha. Se for na vida real, ele tinha quebrado o Cox, eu acho, rapaziada. Mas vamos lá, mano. Cara, e como eu tava falando em questão da câmera aqui, o pouco que eu joguei, galera... Mano, assim, os gráficos tão... Puta, mano. Tá muito bonito, tá ligado? Parece uma partida mesmo, mas, caras... Ela é meio lenta pra acompanhar os lances. Ó, galera, eu não consigo ter um senso de... Eu acho que é senso de profundidade o nome da palavra, rapaziada. Porque eu não tô conseguindo achar os jogadores, né? O pessoal me falou também... O pessoal me falou não, né? Eu vi no Twitter que tinha muita gente falando bem da câmera panorâmica, né? Que a panorâmica do PS é melhor. Mas, olha só, galera. Tá, o time da Juventus tá no ataque. Mas agora eu não tenho visão nenhuma de quem tá lá na frente, tá ligado? O que eu tenho que usar... Acabo tendo que usar o... O radar ali de baixo. Antigamente eu usava muito o radar ali de baixo, cara. Hoje em dia eu não... Eu não utilizo tanto. Eu gosto de ver o jogador, tá ligado? Mas aí é costume, né, mano? Vamos lá, rascaeta. Vai rasca... Deixa eu ver os dribles. Tem dribles? É, não tem drible igual do FIFA, né, meu cão? Tá, tem aqui o lance do manual. Vamos ver se o cruzamento é bom, rapaziada. Cruzamento na área. Fazer! Putz! Bruno Henrique, rapaziada. É, tá sem face, né? Tá sem o rosto do Bruno Henrique ali, né? Mas tá interessante, rapaziada. Por enquanto eu tô curtindo, mano. Tô achando interessante. Só vou... Acho que no segundo tempo eu vou testar outra câmera, cara. Que essa câmera aqui é meio esquisita de jogar, véi. Uma dificuldade maior pra jogar com essa câmera aqui, véi. Porque... Parece tipo uma transmissão de TV, tá ligado? Não parece que você tá jogando mesmo. Parece que você tá assistindo uma gameplay do YouTube quase. Porque é meio ruim de controlar com essa câmera mesmo, caras. Ó, mano, falta. É isso aí que eu tava falando com a... Também tava vendo lá no pessoal do Twitter. Que as faltas, que os juízes estão muito rigorosos, mano. Eles estão apitando tudo, caras. Tudo mesmo. Tipo, tudo que o jogador toca um no outro, pum. Falta, tá ligado? Isso é perigoso, mano. Isso é perigoso pra um jogo. Porque o juiz tem que aparecer o quanto menos. Tanto na vida real quanto no videogame, né, galera? Quanto menos o juiz participar... Quanto menos o juiz participar do jogo, melhor, né? Mais interessante. A partida... A partida ter uma fluidez, né, cara? Não ficar trancando toda hora. Mas vamos lá, né? Temos Flamengo e Juve aqui. Opa, Gabriel, Gabigol. Vamos, Gabigol, vamos, Gabigol. Ó, mano, não tô conseguindo ver quem tá na entrada da área, mano. Rascaeta soltou o goleiro. Tá bom, mano. Tô gostando dos chutes, rapaziada. Uma reclamação que eu tinha no PES 2019, cara, era a finalização. Tô sentindo que a finalização tá mais real aqui, tá ligado? Pelo menos parece, velho. Tá ligado? Não parece aquela coisa absurda que era no PES. Pra mim, o problema do chute no PES... É bem grande, tá ligado? Parece que a Konami tinha dificuldade de deixar o chute real, tá ligado? Mas o chute agora tá bem plausível aí, por enquanto, cara. Primeiro tempo, gostei. Tô sentindo um pouquinho de dificuldade no peso do jogo, mas talvez seja... Seja a questão do meu costume, né, cara? De jogar o FIFA, o FIFA é mais fluido, é mais rápido, é mais toque-toque, tá ligado? E toque de primeiro e não é repreendente. Eu quero mudar a câmera, rapaziada. Então, a gente acaba tendo essa dificuldade. Transmissão ao vivo, dinâmica ampla, meia distância, longa, angular, lateral do campo, aérea, visão do torcedor, vertical, jogador. É bastante câmera, rapaziada. Acho que essa aqui é mais interessante, eu acho, mano. Tá ligado? Acho que essa aqui talvez seja do meu melhor. É, eu gostei dessa aqui, galera. Essa outra câmera aqui, ó. Dinâmica ampla, velho. Essa aqui parece ser mais legal. É, talvez assim, ó. Menos um possível, galera. Ok, acho que essa câmera aqui tá... Ó, tá. É, essa câmera é melhor. Essa câmera aqui, com certeza, é bem melhor, galera. Nossa senhora, velho. Dá pra... Ó, agora eu consigo sentir toda a profundidade, ó. Tem... Consigo olhar pro gol e tentar botar onde eu quero a bola. Muito melhor, galera. Acho que, olha, poucas pessoas irão utilizar aquela câmera ali, a oficial, pra jogar mesmo, rapaziada. É uma câmera muito bonita pra você observar graficamente o jogo, tá ligado? Deixa o jogo muito real, mas... Não é boa pra jogar, não, cara. Não é boa pra jogar, não, rapaziada. Vai lá, Iberton Ribeiro. Ai, galera. Vai, 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 vai. Isso. Vai, Gabigol. Vai, Gabigol. Acho que o Gabigol é canhoto, né? Não lembro agora. Mas, cara, tô gostando do que eu tô vendo, rapaziada. Tô gostando do que eu tô vendo. Pera. Ah, mano. Morrascaeta. Isso. Vai, Gabigol. Ah, caraca, rapaziada. Eu acho que a minha maior dificuldade é na velocidade do jogo, né, mano? Isso é... É claro, velho. É dificuldade pra conseguir condenar. Vou tomar gol do robôzão, mano. Vou tomar gol do robôzão, mano. Eu não creio. Olha o sim, ó. Sim, mas não tem o sim, não, no jogo, velho. Caraca, rapaziada. Pelo menos eu não... Eu tirei o volume ali. Eu não sei se ele não ficou baixo. Olha a tatuagem do Irarão. Tomei gol do robôzão. Eu não mereci tomar o gol. Não fiz nenhum, né? Tava... Até tive a oportunidade de fazer o gol, mas não consegui, né, galera? Olha a dificuldade pra buscar o robôzão ali foi complicado, cara. Que paulada, né? O Diego Alves é sempre um mãozinho de jacaré, né, rapaziada? Acho que até a torcida do Flamengo concorda comigo. Agora não vai ficar chateado se eu falar isso. Mas o Diego Alves tem mãozinha de jacaré, né, rapaziada? Aquela mãozinha curta. É o goleiro Lacoste, né? Olha lá, vamos ver a mão dele. Não chega ali, ele faz assim, ó. Ele faz assim. Tá lá, rapaziada. 1x0 Juventus. Pô, primeiro jogo que eu tô jogando, tô perdendo. Tenho que representar aqui a nação rubro-negra, meu cão. Que isso, cara? Sou gremista, né, rapaziada? Mas... Tenho que representar aqui a nação rubro-negra. Agora vai no toque de bola. É agora Flamengo! Olha o que que é o Figli! Caminho! Olha o que que é o Figli! Tinha a falha do zagueiro da Juve. O toque de bola, o Gabigol dominou, soltou o foguetaço, mano. O Chesney tava muito mal posicionado, cara. Repare no goleiro da Juventus, rapaziada. Ele tava quase no canto esquerdo, quer ver, ó? Ó lá. Nossa, ele deixou muito canto aberto, cara. Ele deixou muito canto aberto mesmo. Tá lá. Empatão. Falei que ia representar, galera. Acho que... Sabe o que que falta pra mim aqui, ó? Tava faltando confiança, mano. Tava faltando confiança, cara. Mas, cara, minhas primeiras impressões estão sendo bem positivas, rapaziada. Parece um jogo bem legal pra jogar. Não sei se eu vou trocar o meu... Não, eu não vou trocar porque eu tô acostumado a jogar o Fifinha, né, rapaziada? Porque eu gosto muito do modo Ultimate Team. Mas eu queria muito saber, galera, vocês que estão mais entregues aí, entregues da maneira mais disposta a procurar as informações sobre o PES, eu queria que você me falasse sobre o MyClub, galera, que pra mim é o ponto fraco do PES, é a falta do que fazer no MyClub. Então, eu queria saber se tem alguma novidade confirmada, se tem algo de novo, tipo... Que nem tem no FIFA, tem os SBCs, tem os Drafts, você vai ter uma nova mecânica nos mercados de transferência, pra mim, o fato de não comprar jogador é uma coisa que me deixa muito triste no online do PES. Então, eu queria saber se vocês têm alguma informação e o que vocês estão achando da DEMA aí na caixa de vocês, vocês testaram já? E eu, por enquanto, tô curtindo, galera, tô achando bem legal. Vamos lá. Everton Ribeiro, ó, tem que usar esse aqui, esse livro manual aqui, eu nunca consegui utilizar muito bem. É, tá difícil aqui de achar espaço, tinha um espaço lá em cima, mas eu vou trabalhar aqui pelo meio, ver se a jogadinha sai. Olha, o Gabigol, quase que deu pra virar o jogo, caras. Quase, 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 quase. Mas vamos lá, galera, vamos ver aí. É questão de costume, rapaziada, acho que o PES, nada mais é que vocês, pra quem joga FIFA, se acostumar, tá ligado? Se quiser trocar, mano. Mas, realmente é bem difícil de se acostumar, galera, é bem diferente. Não pro lado negativo, tá, rapaziada? A diferença não é negativa, não, cara. Só é um jogo diferente mesmo do FIFA, tá ligado? Que é onde eu tô acostumado, mas... Mas, cara, o que eu acho que o PES faz, cara, é que limita bem a realidade, a velocidade dos movimentos! Um golzinho aos 90 e o de kick-off. Respeita o pai da bola, mano. Tá lá, galera. Bruno Henrique, mano, no final consegui fazer, mano. Tá lá, consegui virar o jogo no finalzinho, rapaziada. Show de bola, mano. Bolaço, hein, botou no ângulo a bola. Aí tem uma... Ali, ali, foi uma falha grotesca do zagueiro da Juve, hein. Mas que paulada, Bruno Henrique, hein, rapaziada? Botou no ângulo do goleiro Chesney. Seis chantes de defesa. E tá aí, galera. Tô gostando muito dos passes também. Gostei bastante, cara. Bem tranquilo de fazer os passes. Ele é mais lento. É um jogo cadenciado. É a palavra que eu não queria usar, mas... Todo mundo percebe a cadência maior do PS em relação ao FIFA, por exemplo, comparando os dois. Mas, cara, comparado com o 19, eu tô achando esse aqui mais legal de jogar, rapaziada. Comparado com o PS 2019 e o PS 2020. Gostei mais do PS 2020 por enquanto, caras. Até quero jogar mais uma partida aqui. Talvez eu jogue até off ou até grave. Mas, cara, tô gostando. Primeiras impressões são muito positivas. O jogo é um pouquinho mais pesado que o FIFA. Então, pra mim, seria costume, tá ligado? Os passes são bem legais. Os chutes, eu acho que melhorou bastante também em relação ao PS 2019. Eu vi ali uma falta ali. Ou uma ou duas faltas que não precisavam. Então, eu realmente tô achando ali, nas primeiras impressões, que o juiz tá pegando um pouquinho pesado no apito. Movimentação de defesa, não tem como falar. Porque como eu tô jogando no modo normal, não joguei no modo estrela. Não tem como saber qual que é o nível mais avançado de defesa. De inteligência artificial dos jogadores, né, rapaziada? Mas, tô gostando. Eu vou ver se eu gravo uma partida online também pra vocês num próximo vídeo. Cara, se vocês quiserem mais, me falem nos comentários. Me digam o que vocês acharam da DEMA até o momento. E se vocês sabem alguma novidade do online do PS. Beleza? Fico no aguardo. Valeu demais. Deixa o seu like no vídeo. Tamo junto. Até a próxima. Aquele abraço. Falou e tchau, galera. Tchau, tchau.